Olá, bom dia. Eu volto a falar de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, onde logo mais, às 10h30, o presidente Michel Temer entrega as chaves de 528 residências do programa Minha Casa, Minha Vida. São duas mil famílias atendidas pelo programa do condomínio residencial Flamboyant 1, 2 e 3. Esse condomínio tem uma ampla área de lazer com quadras de esporte e parque infantil. A região também conta com escola, posto de saúde e creche para os moradores. Além do presidente Michel Temer, também participam da cerimônia os ministros das cidades, Alexandre Baldi e da saúde Gilberto Occhi. Aqui está tudo pronto, o presidente Temer já está chegando, a população da região veio acompanhar o evento e a TV NBR transmite ao vivo o discurso do presidente. Você também pode acompanhar todas as informações pelo nosso perfil no Twitter e também no site da NBR. De Guaratinguetá, Pablo Mundim. Transcrição e Legendas Pedro Negri